Uma forte chuva esta tarde em São Paulo colocou a cidade em estado de atenção. Choveu forte por mais de uma hora na capital paulista. Os motoristas enfrentaram muitas dificuldades por causa dos alagamentos em várias ruas e avenidas das regiões central e oeste. Alguns carros que estavam estacionados ficaram com a água na altura do capô. Esta torre de iluminação caiu por causa da ventania. Árvores foram arrancadas do solo. Esta rompeu a viação pública e caiu sobre um veículo. Os funcionários das lojas tiveram que improvisar pontes para facilitar a entrada e saída dos clientes. O trânsito parou em muitos pontos da cidade. Às 5 da tarde havia 90 quilômetros de congestionamento.